TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que para sempre seja louvado Quinta-feira, dia 6 de abril, salve Maria Imaculada Entrando ao seu lar, juntinhos com você Depois de uma belíssima adoração Hoje o programa Adorai falou sobre a Semana Santa Quinta-feira de adoração, a última ceia do Senhor Onde foi instituída a Eucaristia Sabemos que Jesus fez a última ceia Com o coração apertado, dolorido, ferido, machucado Sabendo que ia ser traído Mas ao mesmo tempo com a confiança Naqueles que ele deixava para ir junto ao Pai Sabendo que fazia a vontade de Deus E nós, como estamos hoje? Nosso coração está dolorido, apertado, ferido, machucado Mas estamos fazendo a vontade de Deus Como o Senhor nos pediu E esta é a introdução para o Diário de Santa Faustina hoje Hoje nesta Semana Santa, quinta-feira santa Hoje também é o dia de Beato Miguel Rua Sucessor de Dom Bosco E o Diário vai falar um pouquinho Sobre esse querer do Pai O querer de Deus para nós Está no 1548 Você de casa, que tem o Diário Vamos acompanhar neste momento Você que não tem Rezemos juntos Prestando atenção Porque não é só um escrito É a conversa É o diálogo De Santa Faustina com Jesus E é esse diálogo que nós queremos vivenciar hoje Já no 1548 vai dizer assim Retiro de um dia Na meditação O Senhor me fez conhecer Que enquanto o coração bate no meu peito Eu sempre devo me esforçar Para que o reino de Deus se espalhe na terra Eu devo lutar pela glória do meu Criador Eu sei que darei a glória que de mim espera Se procurar colaborar fielmente com a graça de Deus Olha só o que diz o Diário Santa Faustina nos coloca uma oportunidade Porque isso na verdade é oportunidade Colaborar com o reino de Deus Nem todos são chamados como diz Poucos são os escolhidos Mas diante da situação O Senhor nos coloca a trabalhar para o seu reino Todos são convidados O sim é que é difícil dizer, não é mesmo? Mas Santa Faustina já nos coloca aqui Que o Senhor diz para ela Que enquanto no peito bate o coração Deve se esforçar para levar o reino do Senhor adiante Olha só Não é um fardo É uma promessa que o Senhor nos dá De levar o reino dele Aonde quer que for Enquanto bate o nosso coração É a oportunidade De estar diante de Jesus É saber que Jesus quer Que o reino dele seja construído Neste mundo Para este mundo Para as pessoas que aqui vivem Porque às vezes nós Lemos as leituras de hoje Como foi falado Nós vamos nos transmitindo Para aquele lugar Aquele tempo E nós falamos assim Olha como diz na Bíblia Naquele tempo Então é aquele tempo, Rose Já se passou E eu quero dizer para mim Para você No dia de hoje O reino de Deus não passa E não é naquele tempo É hoje Porque o Senhor é o Deus De ontem, hoje e sempre E aí Santa Faustina diz assim Eu devo lutar pela glória do meu Criador Eu devo fazer algo Como está a nossa luta Nossa luta espiritual Nossa luta em oração Nossa luta em meditação Porque queremos ir para o céu Não é mesmo? Falamos do céu Mas para chegarmos lá Há uma luta Há uma luta espiritual Há uma luta nossa mesmo Conosco mesmo Com a pessoa que somos Assim foi Jesus Diante de toda a situação Aí da Semana Santa Nós vamos ver a luta Que Jesus enfrentou O medo que ele sentiu Suou sangue No outro das oliveiras Saber que o outro Ia lhe trair Estava sentado à mesa Com o próprio traidor Olha só o sofrimento do Senhor E nós Como está a nossa vida O nosso coração Estamos passando por situações difíceis O Senhor nos traz neste dia Dizendo a como disse a Santa Faustina Que os nossos esforços Tem que ser para levar o reino dele adiante Então que nos esforçamos Mesmo em momentos de lutas De decepções De traições Não sei como está aí o seu coração No dia de hoje Mas o Senhor coloca Sei que darei a Deus a glória Diz no coração de Santa Faustina Porque de mim ele espera Olha só Você pode dizer isso na sua casa Esta frase O Senhor espera de mim Talvez que haja mudança Na minha vida Talvez que haja esforço Talvez que haja impulso Para que o reino dele aconteça O Senhor espera de mim Ser servo Não é verdade Ser humilde Diante da soberba Ser humilde Diante da obediência Saber que o reino do céu Se faz assim O Senhor fez isso por nós E ele trouxe a nós O reino de Deus E nós só podemos levar ao coração Do outro esse reino Se nós nos esforçarmos Para isso E esse é o pedido Que Santa Faustina faz hoje Para cada coração Ela pede aqui Ela pede aqui Que nós nos esforcemos Com a graça de Deus E procurar colaborar Fielmente Com a graça de Deus Colaborar na fidelidade Não é só colaborar Olha eu fiz e está pronto Não É colaborar com o fiel Sendo fiel Todos os dias Como uma pessoa Que o Senhor pode contar Porque quantos o Senhor Pôde contar Enquanto ele era crucificado Aí você pode me dizer Com todos Não Com apenas três Que foi a mamãe Maria Que estava lá Que foi Madalena Que estava lá E que foi João Foram três pessoas Na crucificação Ali elas ficaram Até o fim E nós Vamos ficar até o fim Diante da nossa cruz Diante daquilo que nós vivemos Diante do sofrimento Nós vamos permanecer Fieis ao Senhor E é isso que Santa Faustina Traz para nós Colaborar com Jesus Até o fim Vamos pedir para o Senhor Na nossa oração de hoje Esta fidelidade a Jesus Misericordioso Porque nós vemos aqui Que no diário de Santa Faustina Santa Faustina prega A misericórdia Sim Mas também Prega para nós Os esforços Que devemos fazer As situações Que devemos passar Ela coloca nesse diário Que não é fácil A salvação A salvação Ela foi nos dada Mas para conseguirmos Para fazer parte Nós temos que ter Os esforços E esforços Para o reino do Senhor Não para nós mesmos E assim Santa Faustina Vem nos ajudar A esclarecer Como alcançar A misericórdia do Senhor E é nesse momento De oração Que nós queremos Nos colocar A disposição De Jesus Colaborar Fielmente Com o reino dele Dizer para Jesus O quanto nós Precisamos Ser fiéis a ele Não é mesmo? Quando somos fiéis No pouco Deus faz o muito É assim que funciona Diz a palavra Então sejamos fiéis No nosso pouco Naquilo que podemos dar Naquilo que podemos fazer Naquilo que podemos colaborar Para o reino do Senhor E o resto O Senhor fará Em primeiro lugar O reino de Deus E o resto Tudo se faz Então juntinhos Com as pessoas Que enviaram para nós Os pedidos de hoje Já quero aqui Colocar em ação De graças Pelo aniversário De Chinapã Singarage E por todos Os aniversariantes De hoje Coloquemos em oração A recuperação De Pascoal Ayala A Vilma Senei Do Jardim Itatiaia Que pede Pela alma Do filho Francisco II Por ela mesmo E por todos Da sua família Vamos rezar Por cirurgia Da Sônia Dias Gomes Ela que pede Pelos médicos Que fazem cirurgias Rezemos Pela Patrícia Alves de Melo Ela é do bairro Paulo Coelho Machado E ela pede Pela família Por Larissa Denilso Juli E Felipe E também A mãe Nilza E o Airon E Luzimar Lá do Jardim Aeroporto Pede Por sua esposa Agradece a Deus Pelas bênçãos Recebidas Coloquemos também A Demir Leite Cardoso Na oração Ele pede Por um emprego Por libertação De vício Da depressão Síndrome do pânico Cura da coluna Vida financeira Uma causa Na justiça E por sua família Rezemos também Pelas intenções Da Neuzinha Picolim Edson Eide E Domingas Lá do Bairro Rancho E também A saúde De Irene Gomes E sua família De Terenos Coloquemos Nas intenções A Jacira Do Vila Célia Ela que pede Cura e libertação Do Senhor Fernando Também a saúde E proteção Para os cuidadores Dele A Margarete Lá da Planalto Ela pede Bênção Para a saúde Da sua mãe Para a família E por uma graça Ser alcançada A Leovanilda Do Jardim Centenário Pede por sua saúde Por sua família E uma causa Na justiça E a Maria Auxiliadora Do Tiradentes Ela pede Pela recuperação Do Daniel Henrique Pela Lorena Coutinho Do Amaral Por um emprego Para Milena Oliveira dos Santos Por proteção Livramento Para família E familiares E a Valéria Oliveira dos Santos Do bairro Jardim Centenário Pede pela vida Financeira E intenção Particular Pela saúde E situação Financeira De Kelly Cristina O Ilha E Silva Senhor Juraci Pede a libertação Da família Conversão Da família Gonçalves Fernande Aquino E da Costa Por todos Da milícia Da Imaculada Pelo Papa Francisco Também pelo mundo Pelas almas Do Pugatório Pelos desempregados E enfermos E também Por todos Que rezam Por sua família A Maria Virgínia Do Jardim Corcovado Pede pela saúde E sua família Pela irmã Rosineide E pelo irmão Olimpio Filha Renata E irmã Roseli E rezemos ainda Por Joelma Do Jardim Tarumã Que pede Pelo procedimento Médico Que fará Da doutora Cláudia Pela família Amorim Pela família Rezeque Também por Bairro São Francisco Por todos São Francisco Pela saúde E todos Amorim Amorim Bendita sois Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Subiu aos céus De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos do mundo Inteiro Pela sua dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua Dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua Dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua Dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso direitíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E juntos, nesse quarto mistério, o meu coração sentiu de pedir pelas pessoas que estão enfermas agora, os agonizantes, muitas pessoas que o Senhor pode visitar neste momento, que a misericórdia divina possa ir aí aos hospitais, e juntos vamos rezar pelos enfermos que estão agonizantes nesta hora. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, juntos rezemos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Encerramos então esse momento de oração, colocando tudo nas mãos de Jesus Misericordioso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Queremos colocar também você, você que é milite fiel nas mãos de Jesus Misericordioso nesse momento, e também pedindo que você colabore com a milícia da Imaculada. Estar com a milícia da Imaculada é isso, é evangelizar, é rezar por aqueles que precisam, que necessitam e levar a graça e o reino do Senhor. Então, continue conosco. Que Deus os abençoe e salve Maria Imaculada. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida.